Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. No vídeo de hoje a gente vai analisar o trailer de Mr. Meat 2, então já vamos começar aqui. Bom, temos a sala do Mr. Meat, ele já se soltou, beleza? Ele saiu. Olha lá gente, todo mundo virou porco, beleza? O cientista também virou porco. E bom gente, temos esse guarda aí gente, que parece que ele virou um porco, beleza? Que o Mr. Meat 2 deve ter dado suco também. Olha lá, olha. Ah, ela usou o taser. Olha, o nome dele é Dave, cara. Olha lá, gente, a mecânica da Keperaz agora é usar esse tipo de negócio de... Ou algum tipo de inimigo dá um stun no personagem, beleza? Olha lá, o Mr. Meat 2, ele usa a arma e a carne, beleza gente? Temos aqui um possível final, beleza? Que a gente vai tentar quebrar essa porta aí gente. Tentar quebrar. E aqui do lado tem um desenho aqui, ó. Que parece ser da prisão, com toda, beleza? Parece ser da prisão inteira. Beleza? Olha lá, o porco saiu, beleza? E a gente vai entrar em um dos dutos. A gente vai cair na lavanderia. E olha o que a gente encontra. A gente encontra o policial de Mr. Meat 1, beleza? Ele está mais velho. A gente pega. Ó gente, temos aqui as celas, beleza? E aqui parece que é um dos ajudantes do Mr. Meat, que virou o porco. Talvez, né gente? Que o porco está tentando nos atacar, ó. Ó, eles tentam nos atacar, o Mr. Meat está vindo. Vamos voltar a cena, ó. Ó, como vocês podem ver, tem celas com números. Tem uma escala que sobe lá pra cima. O Mr. Meat vindo. Beleza? A gente já sabe que um dos primeiros puzzles que a gente tem que pegar um taser, usar no porco, e conseguir esse cartão pra gente poder acessar a outra parte da prisão. Ó, conseguiu abrir. E olha como foi o de upscary do Mr. Meat. Olha como é que está o Mr. Meat. Ele está usando a arma. E também uma... A carne dele. Ele segura a arma e a 12. Eu acho que ele... Eu não sei se ele está usando a 12. Ou a possível AK-47, beleza? Ela dá uma pancada bem forte, beleza? Temos aqui esses dois símbolos aqui que parecerem de luz. Temos essa porta, beleza? E daqui acaba o trailer, beleza? Ó, temos aqui a gameplay, ó. A gente pode ver o porco, a gente consegue pegar. E esse porco, gente... A gente está na sala... A gente está naquela sala lá... Onde tem... A gente está na sala... Aqui vocês estão vendo o suco, né? Acho que o guarda tomou e virou porco, beleza? Por isso que... Ele virou um porco. E é na sala onde está o Blue de Mary, beleza? O suco. Beleza. Ele deu um tiro na Rebeca. Beleza? Estão em um lugar fechado. Ó o Mr. Meat vindo, velho. Está muito top, gente. Ó o Mr. Meat aqui, ó. A língua aberta. Como a gente pode ver... É um dos possíveis finais com a van, gente. Que eu disse que ia ter o final com a van, velho. Olha lá, o porco saiu. A gente está em um lugar que a gente desce na lavanderia, beleza? Temos aí o policial, velho. E temos aí as selas, essas coisas, os lixos. Como a gente pode ver, muita coisa, beleza? 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 O cartão vai pausar aqui, para a gente poder... Usar e... Está aí o jumpster do Mr. Meat, beleza? Então, gente, esse foi o vídeo. Comenta aí uma coisa que eu... Que eu não vi na... Comenta uma coisa que eu não vi no... No teaser, beleza? É só você comentar aí uma curiosidade que eu acabei não vendo. Que eu deveria ter analisado, beleza? Comenta aí. Então, até a próxima. Fui.